Olá pessoal, sou Pedro Hauke, da Rocha da Montanha e do Gente de Montanha e hoje aqui galera, eu vou falar pra vocês de um dos personagens mais inacreditáveis da história do montanhismo um personagem que depois que você assistir esse vídeo, a sua noção sobre extremo vai ser atualizada eu vou falar hoje de Gergi Kukushka eu vou falar hoje de Gergi Kukushka Bom galera, é o seguinte, vocês provavelmente já devem ter ouvido falar do Heinrich Messner que é o, entre aspas, Pelé do montanhismo, a gente tem que sempre usar um parâmetro, o futebol que é mais famoso então ele seria lá o grande montanhista e ele ficou muito famoso porque ele foi a primeira pessoa a escalar o Everest no oxigênio e também a primeira pessoa a escalar as 14 montanhas acima de 8 mil metros do planeta pela primeira vez já tinha outras montanhas, essas montanhas já tinham sido escaladas antes, mas pela primeira vez uma pessoa escalou todas elas é um desafio enorme, é um projeto muito difícil mas ele fez e ele foi muito reconhecido por isso o Kukushka, gente, ele é o segundo, o Messner finalizou o projeto em 86 e o Kukushka terminou o projeto em 87 então como o Kukushka foi o segundo, ele acabou não sendo tão reconhecido ou tão famoso como o Messner e também o Kukushka não ficou tão famoso porque ele é da Polônia e o Messner é da Itália e a Polônia na década de 80 ainda era um país fechado, um país que vivia no regime comunista o que só aumentou os louros da conquista do Kukushka porque para ele, estando no bloco comunista da Europa era muito mais difícil obter recursos e equipamentos de qualidade Bom galera, o Kukushka, ele nasceu em Katowice, na Polônia e ele era mineiro, ele trabalhava na mineração depois ele resolveu trabalhar como eletricista mas ele era bom mesmo, era de subir montanha ele teve, ele começou a carreira dele escalando na própria Polônia nos Tatras, que é uma cadeia de montanha que está ali entre a Polônia, a Eslováquia teve também uma passagem escalando pela Europa, ali, pela Europa, estou falando pelos Alpes ele escalou a Grande Jorrace, fez algumas escaladas extremas, escaladas invernais nos Alpes escalou também no Alasca e aí depois, só em 1979, que ele teve a oportunidade de escalar uma montanha de 8 mil metros e ele já começou de uma maneira extrema a primeira montanha dele de 8 mil foi o Lhotse que fica ali do ladinho do Everest não é já uma montanha das mais fáceis dos 8 mil e ele escalou pela face oeste, pela rota normal, sem oxigênio então aí tudo bem, fez a rota normal, mas sem oxigênio a segunda montanha dele, aí o Kukushka começou já a mostrar quem seria esse cara ele escalou o Everest, só que galera, longe da rota normal ele foi ali pelo lado do Nepal, subindo o Vale do Silêncio, o Westerkam só que ao invés dele fazer a rota normal ali, que sobe pela Lhotse Face e depois vira em direção ao Everest, ali pelo colo sul, escalão Hiller, etc ele tocou uma direta pelo pilar sul do Everest que é um trecho bem vertical que você tem escalada em rocha de terceiro e quarto grau escalada em gelo inclinado ele chegou a dormir a 8.500 metros de altitude aqui tem umas imagens para você entender onde que eu estou falando você está vendo que eu estou falando da maior piramba do Everest acabou nesse acampamento tendo que usar oxigênio mas depois ele ascendeu até o cume sem o uso dessa facilidade ele usou só no acampamento meu, essa escalada foi extrema e foi a primeira vez que alguém escalou o pilar sul do Everest na história em 1980 bom, a terceira escalada dele em 8.000 foi o Macalo Macalo que não é uma montanha brincadeira nem pela rota normal e ele fez uma variação, uma nova variante por uma crista, uma crista no lado norte e oeste mais ou menos abrindo uma nova ruta, uma nova rota e ele fez isso em solo ele fez sozinho esse ataque ao cume e em estilo opino o que é estilo opino? é quando a pessoa não tem a ajuda de alguém a pessoa vai fazer ascensão carregando tudo nas costas sem ter um carregador, sem ter alguém para cozinhar enfim, o cara ele é totalmente autônomo e independente e ele fez isso sozinho a próxima montanha que ele escalou foi o Broad Peak que ele também escalou em estilo opino mas ainda, pelo menos foi na rota normal e depois ele fez novas aberturas de rota no Gachabrun 1, no Gachabrun 2 uma coisa bem interessante que ele depois repetiu o Broad Peak abrindo uma nova rota em estilo opino então ele não ficou satisfeito em ter escalado o Broad Peak sozinho em estilo opino pela rota normal ele voltou abrindo uma rota nova e em estilo opino e uma coisa eu tenho que falar para vocês o Kukushka, ele ia até o Paquistão de caminhão, isso mesmo o Kukushka, ele tinha um caminhão e ele saia dirigindo da Polônia atravessava toda a União Soviética e chegava até o Paquistão dirigindo para escalar a montanha só de fazer esse trecho rodoviário já devia ser uma super aventura isso sem falar que o Kukushka como ele vivia na Polônia na década de 80 ele não tinha acesso a bons equipamentos então ele tinha que fabricar os equipamentos dele os próprios alimentos que ele levava para a montanha era ele mesmo que fazia então ele fazia os embutidos fazia um monte de coisa uma coisa que aconteceu até curiosa no K2 que ele escalou em 1986 que ele já estava bem famoso naquela época e aí então teve um montanhista europeu que soube que o Kukushka estava no acampamento base e quando viu o Kukushka ele estava lá com aquela barriguinha de caminhoneiro e aí o cara olhou, se mediu e disse baixo para cima assim você que é o Kukushka? imaginei que fosse um atleta você com essa barriga aí será que é verdade mesmo? e aí o Kukushka ele foi fez o cume do K2 por uma rota nova em estilo alpino o Marco está botando aqui a imagem da rota que ele escalou lá no K2 e foi uma escalada tão extrema que o parceiro dele acabou falecendo e graças a essa barriguinha que foi uma reservinha de energia a mais que ele tinha que ele conseguiu sobreviver então realmente o Kukushka foi uma pessoa fora de sério dentre das 14 montanhas de 8 mil metros que ele acabou escalando ele só usou oxigênio no Everest mesmo que ele tenha chego no Kumi 100 ele usou lá no acampamento todas as outras escaladas foi ou em estilo alpino ou abrindo uma rota nova e ele ainda fez mais 4 das 14 montanhas ele fez invernal ele escalou durante o inverno então não basta escalar em 8 mil você tem que escalar no inverno ir sozinho em estilo alpino então o cara era realmente fora de sério bom, ele terminou os 14 escalando por último o Chapagma que é a montanha mais baixa dos 8 mil escalando novamente uma rota nova e aí pra inovar ele chegou no Kumi e desceu esquiando porque Kukushka descer caminhando é fácil demais mas beleza já tinha infelizmente o projeto de escalatura dos 14 já tinha tido o seu pioneiro o Mestre já tinha feito um ano antes então ele acabou não colhendo os louros ele foi só o segundo e depois ele continuou esse ideal dele de ficar escalando rotas novas e em 89 ele foi lá pro Lhotse de novo que tinha sido a primeira montanha que ele escalou 10 anos antes e ele chegou no cume do Lhotse abrindo uma rota nova só que na descida ele faleceu pois é o Kukushka ele não podia ter o corpo mais de atleta assim possível mas ele era um cara que tinha uma resistência extrema uma resiliência absurda uma pessoa que não conhecia limites e ele não morreu por imprudência por imperícia ou na verdade ele morreu por um fato que era o que ele era ele era um atleta de um dos países do bloco comunista da Europa não tinha recurso o Kukushka ele comprou uma corda de segunda mão num mercado em Katmandu e ele estava usando essa corda pra rapelar depois que desceu do cume do Lhotse e a corda arrebentou e nessa por causa de economizar alguns slots ele acabou o mundo acabou perdendo esse grande gênio do montanhismo que eu não tenho dúvidas que se ele tivesse sobrevivido a essa escalada ele depois iria fazer coisas que de fato nunca mais vamos conseguir chegar ele tinha um potencial enorme né e seria assim uma não tenho nem palavras pra falar galera é tão difícil de falar um cara que é tão excêntrico excepcional né esse foi nosso Jerzy Kukushka bom eu gostaria até de falar alguma palavra em polonês né em homenagem a ele então estou colocando aqui a Carol né nossa amiga da Polônia A única coisa que eu sei falar em polonês é pivo que é cerveja mas obrigado Kukushka por fazer tudo aquilo que você fez o montanhismo aumentou muito seus limites com a sua passagem pela terra um abraço pessoal espero que tenha gostado de conhecer o Kukushka se você curtiu esse vídeo não esqueça de clicar no curtir não esqueça de se inscrever no canal de seguir nas mídias sociais tanto no Instagram quanto no Facebook e até a próxima o 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 Legenda Adriana Zanotto